Você começou de já estar na TV? Não, 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 não. Bem antes então, né? Não, na verdade é assim, eu tinha feito muita coisa na televisão no Rio Grande do Sul, tinha feito umas coisas na televisão, eu faço coisa em televisão lá desde 99, cara. Desde 99 eu comecei a produzir, fazer coisas, aliás, desde 96, quando eu trabalhava na televisão no Rio Grande do Sul, real é essa, eu trabalhei muito lá. O negócio do stand-up surgiu, mas aí eu não estava fazendo televisão, não era um cara conhecido, não tinha nada. Mas tu já tinha um background na tua vida pra tu saber assim, não, eu sou bom nisso aqui, nessa área criativa, tu já tinha isso, né? Eu vou te falar uma coisa, Tiago, que vai soar como uma coisa muito pau no cu e eu não tô nem aí. Eu tenho uma confiança, irmão, que é tipo assim, eu me acho bom pra caralho, mesmo quando eu vou mal, eu falo, é a culpa dos caras, não é minha. E às vezes não, às vezes total é culpa minha, mas eu falo, não, eu sou bom pra caralho. É um negócio de outro mundo, assim, sabe? Então assim, quando eu fui mal, claro, eu não tinha parâmetro pra saber, mas depois dessa terceira vez que você fala, ah não, calma aí, eu sou meio bom aqui. Aí pra mim, aquilo ali, eu já falei, eu já sou o melhor do planeta. Na real não era, na real não era. Mas era eu falando pra mim mesmo pra não sofrer como eu sofri da segunda vez. Que eu fiz uma piada que era do Ayrton Senna batendo a cabeça no muro. É um negócio que eu falava, sei lá que merda que eu tirei, era um negócio muito pesado, assim, mas já era um pouco eu, assim, sabe? Sim, sim. O primeiro era muita florzinha, então o segundo já tinha um sarcasmo, um peso no negócio. Mas aí até encontrar o equilíbrio entre o que é engraçado e o que é só pesado e não tem graça nenhuma, pô, eu ainda tô nessa, né, mano? Sim, no início é muito difícil você ter esse filtro. Do que é só pesado e o que é engraçado, você quer, tipo, normalmente, todo comediante no início sempre quer chocar de alguma forma pra ter um chance e tal. Mas pra vocês, eu acho que era... Eu sempre fico pensando nisso, que pra vocês devia ser muito mais difícil, porque a gente tinha, quando eu comecei a fazer stand-up, o Thiago Ventura tinha começado a estourar bastante, já tinha vocês com especial pra caralho rolando, um monte de comediante fazendo vocês, tinha referência daqui, como, assim, tipo... Seinfeld. Então, só... Pra todo mundo, o primeiro vídeo falando do nosso show, o teaser do nosso show que é tipo assim, pô, vem assistir a gente, era um videozinho no YouTube de um minuto, começava falando, você já viu aquela abertura em que o Seinfeld fala num bar? Caralho. Era isso, começava assim o vídeo. Pra que as pessoas identificassem aquela imagem de um comediante de cara limpa em cima do palco? Porque a única imagem que as pessoas tinham era Seinfeld. No começo do stand-up, eu acho que eu nunca falei isso, inclusive, veio muita gente, fã de Seinfeld, assistir a gente. Caralho. E era chato pra caralho? Não, não, não. Fã clube, fãs, caras que sabiam. Por exemplo, gente que tinha morado, tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos. Tinha muita gente assim. Porque tinha um pouco da referência do que a gente tava fazendo. Mas era uma plateia boa. Era, era. Era porque era uma plateia que tava descobrindo a gente da internet. Então eles vinham muito felizes do tipo, puta, descobriu um negócio que ninguém sabe aqui. Sabe aquela coisa que você tem com um artista que só você gosta? Sim, sim, sim. Que é aquela coisa de que depois, quando populariza, você fala, ah, nem era tão bom assim. Era melhor antes. Isso, mas antes era a raiz que os caras falavam. Era um pouco isso. Então no começo tinha uma relação com a plateia, que era uma relação de... Eles eram meio donos do nosso sucesso. Então a gente tinha um grupo que seguia a gente com muita frequência, que assistia a gente uma, duas vezes por mês. Mas depois com... Porque calhou tudo junto, né, cara? Sim, mas aí tem uma parada que eu sempre ficava assim, que é tipo, a gente, quando começou, tinha cinco minutos de texto, aumentava mais dois, um no máximo, e ia testando esses vários minutos. Porque nunca era a mesma plateia. Porque sempre era a plateia de quatro, cinco pessoas. Sim. Mas e vocês? Como é que vocês faziam isso? Tipo, vocês tinham mesmo no... Tipo, tu tá iniciando, tu já tinha que estar criando material novo direto? Cara, esse é um dos momentos polêmicos do começo do stand-up, dos quais eu vou te falar que eu me arrependo um pouco. Por quê? Porque a gente colocou um compromisso na nossa cabeça na época, que eu acho, se eu não me engano, tá? A gente tinha que estrear dez minutos novos a cada quinze dias. Nossa, no início? No início. Puta merda. Ok, ótimo. Por quê? Porque nos forçava a escrever. Sim, sim. Então assim, tem gente que, puta, nem tinha tanta facilidade pra escrever e tava lá se matando pra fazer coisa nova. Ao mesmo tempo era um laboratório quase diário, porque você passava o tempo inteiro preocupado, tipo, eu não vou conseguir, cara. Quinze, dez minutos daqui a quinze dias... Desespero total. Era meio desesperador e tudo mais. Só que, tinha na época uma galera que repetia os negócios. E eu era o cuzão fiscal de piada alheia, que eu falava, porra, já fez. Porra, não pode repetir. O Márcio Ribeiro, que era um cara muito legal, comediante da época, ele tinha uma dificuldade tremenda de fazer um texto novo. Então a gente ia lá e testava umas coisas, assim, dez minutos novos, suando. E em 80% das vezes, o Márcio Ribeiro vinha com o texto dele, que era um texto sobre o infarto dele na UTI. Que era um texto engraçado, do pá caralho, puta gordo, contando a história dele, de infartar. Era um texto maravilhoso. Meu, ele destruía. E a gente se fodia. E eu era o cara que falava, porra, gordo de merda. E tipo, o gordo, pô, não sei quem. Então eu era esse chato, assim, que ficava... Eu era meio psicótico, assim, do nosso processo criativo. O que foi muito bom, porque empurrou muita gente, mas me colocou nesse lugar extremamente desnecessário do cara que estava ali, tipo, fiscalizando o que os outros estavam fazendo. Sim, sim. Cusão pra caralho. Me arrependo muito de ter feito isso, mas ao mesmo tempo puxei todo mundo. Então, sei lá. Tinha alguns que olhavam e falavam, que bom que você enche o meu saco. Tinha alguns que falavam, me deixa em paz, cara. Então, mas é porque é a diferença de tempo, a parada é diferente. Quando a gente começou a fazer, estava já se popularizando Noite de Teste. E aí lá em Brasília a gente começou a fazer isso. Eu tinha muita dificuldade de escrever coisa nova com constância, porque eu era muito inseguro. Eu tinha muito medo de escrever um texto novo e aí vim e ser ruim e eu desisti. Eu tinha muita ideia, assim, na minha cabeça. Tipo, esses 20 minutos que eu estou aqui fazendo, foi sorte. Daqui pra frente eu não vou conseguir escrever nada mais tão bom quanto isso. E aí quando eu vi essa porra de Noite de Teste, já fiquei, caramba, vai tomar no cu, vou ter que ficar escrevendo. Toda semana, 7 minutos novos, mano, vão descobrir que eu sou uma farsa. Foi isso, me fudi, me fudi. A gente tinha mais ou menos esses prazos, tipo, 10 dias. Eu não escrevia nada durante nenhum tempo, assim. Nada. No dia, um dia antes da noite, eu começava a soltar umas ideias que eu estava no caderno e botava. Tá. E eu ia pro lugar e falava, caralho, que bosta. E era bom? Acabava que era bom, assim, funcionava. Mas a Noite de Teste... Mas a galera enchia o saco. Tipo, tinha essa cobrança? Tinha. Que quando a galera ia e fazia... Acho bom a galera cobrar, a sua favor. Então, por isso que eu estou falando... Mas na época ficou essa visão do tipo, eu era o fiscal. Então, se é só um, talvez fique mesmo assim mais. Lá era geral, era um bullying coletivo, assim. Não, hoje também tem aqui, quando a gente faz o Nathan, aqui todo mundo se puxa e tudo mais. Sim, sim. Faz, faz coisa nova. Quem faz coisa que repete, eu nem sei o que eles falam, porque hoje em dia eu nem me meto nos outros, mas assim, é isso. Só que a Noite de Teste, a Noite de Teste, meu irmão, é tipo assim, é chupar a laranja e não beijar ninguém na boca. É tipo, não tem como dar errado, quase. E se dá errado, meio que tudo bem. Foda-se a laranja, nem tem vida, entendeu? E vocês estavam fazendo valendo já o bagulho. Valendo. Valendo e construindo essa cena na época. Sim, sim. Não era uma coisa tipo assim, puta, a gente tinha shows e shows e shows e aquele show era um show que a gente estava testando. Não, aquele era o nosso show. Sim, sim. Só que a gente também tinha uma diferença. Como o público era muito pequeno, a gente tinha que fazer texto novo porque as pessoas se repetiam muito, entendeu? É, foi isso lá que eu estava te perguntando. Você falou que ia a mesma galera direto. E na época aí, a gente tinha que fazer texto novo. Tinha porque essa galera, pô, obviamente você não quer fazer o mesmo texto várias vezes para o mesmo grupo de pessoas. Você já fica agoniado com o Seu Paulo quando ele vai em três shows diferentes. Ele fica com o Seu Paulo, sabe todos os textos. Seu Paulo não é um véio que tem aqui, que é o véio que vai em tudo que é show. E aí ele é amigo dos comediantes e tal, não tem? É, isso. Ele tem Instagram. Qual a geração tem o Seu Paulo? Da tua teve uma? Tinha, tinha uma menina que era... Cara, ela era cadeirante, assim. Ela não era cadeirante, ela não era umas muletas, vinha toda torta. Não sei como é que é o nome dela. E ela vinha em todo show. E ela tinha uma risada que era... Parecia que ela tinha tomado uma facada a cada piada. E ficava um negócio... Porque as pessoas viam que ela era diferente. Estou tentando respeitar o próximo. Ela era diferente. Só que ela levava na esportiva. Você chamava ela de retardada, ela ria. Era tranquilo. Era tipo... Na época a gente falava esse tipo de coisa. Hoje em dia os caras cancelam a gente. Mas... Mas aí tinha... Era o Seu Paulo da época. Sempre tem um grupo. E em todos. Ia todos, todos. E dava... Ia todos e levava a mãe. E a gente falava que a mãe nem gostava muito da filha. Só que andava com a filha só pra cima e pra baixo porque a gente dava ingresso de graça pra ela. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte. Clica aqui pra assistir o papo na íntegra ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu.